Eu espero que você É amor de quem? Não é amor Eu fiz A partida que bosta Cara É amor de quem? Eu fiz Eu fiz Dijão! Que não é um tipo de relação, eu já sei, garçã. É o rapazinho do couro no chifrudo viado do teu ex. Eu também, mãe. Vamos começar a falar pra mim, que também te quero. Desce pra tu me chamar de pato de paraná. Caralho! Ah não gente, três de vida, eu não acredito. Amigo, você devia ter continuado com a barra, que você ia matar ele. Ai, eu não fiquei. Demulador trava no peito, da desgraça. Demulador super jovem. Você não ia jogar no mobile ou neném? Na moral, sabia que até quando você agacha e sopa pra dar um murro ele pega peito? Como assim? Tipo assim, na cabeça, o murro na cabeça, ele pega peito? Sabia? Ah, por causa daqueles tiraram... Tipo, se você agachar e levantar pra dar um murro. Mesmo se o murro for na cabeça, ele vai dar no peito. Eu não sabia disso, eu achava que era só com a arma. Mas não é. Eu também não sabia disso não, a barria. Não, eu... Por que a Gabriele não está falando? O barone fez. Eu morri num lugar e ele foi... Tava voltado, eu não. Gente, um squad. Dois squad. Certo, mas... Gente, comeram o nosso bolo agora. Quem que escolheu essa cal maravilhosa? Ai, já tá aí com o menino aqui. Ai meu Deus, ele já pegou a arma, socorro. Ixi Maria, vem com você aqui na cara. Gente, eu não acho porra de arma não. Tá doido. Meu Deus. Eu quero ver vocês no seu treino. Eu também quero, Mateuzinho. Tá bem, amor. Porque não finalizou o cara ali. Ah, eu nem vi. Ah, amigo. Tá em live? Tô. Mentira. Verdade. Sabe por quê? É, comecei a live agora. Ai, vou meter o cara aí. Não falei perigo. Não falei perigo. É, perigo. Eu confio. Que ódio, velho. Veio os quatro caras em cima de mim no mundo ainda. Só foi separado por mim. Gabi, eu vou entrar na tua live. Vai, gente. Quem? Quem você acha? Eu. Velho, eu confio. Você confia, ô Gabi? Eu? Nossa, eu não. Eu não acredito. Isso dá azar, viu? Eu confio. Calma, na balinha, irmão. Eu vou entrar na live agora. Dá Deus, dá diva, chá, ô. Ah, vem aqui. Amo. Eu vou droleta aqui. Deixa eu abaixar o volume. Gabi. Ahn? A decolagem foi autorizada. Eu gosto mais de os deuses autorizaram a decolagem. A gente me adota, me adota. Oi. Me adota, me adota. Nossa, como você tem sobra. Me adota, me adota. Ahn? Não é possível que a Gabi gravou o Tales e eu brigando, né? Na live. Não, não, não. Comecei a live agora. Relaxa. Mais de uma semana que não posta nada. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Gente, que vergonha. Por quê? Porque eu morri. Você tá em live. Não tem como nem clipe. eu vou falar ai ta no lugar da fênix tu tentando mudar para o meu louco não ta dando certo no seu sim ta no meu com a minha barba ta sabe o que aconteceu nisso esse negócio ai de trás dos brilhinhos ele era ele era pago mano eu tirei um print e joguei no pint e acertei meu Deus do céu quem é bobo e você é esperta né ai eu amo essa musica linda menina ai mas ele ainda não sabe que eu gosto dele se bobia eu vou é direitinho eu sou muita areia pro caminhãozinho dele vai velho menina estudiosa amo os animais mas eu não sei mas eu não sei mas minha marro em não dá aaaah 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 a mochilinha do linha mas ela a colega que aguenta qualidade assim não é coiça sem calma desde quando eu comprei ela eu não tirei ela ela é linda é o que eu tenho bem aqui que eu tenho bem aqui que eu tenho bem nela aaaah me chama aaaah toda se eu bater na sua porta vai bola num macete vai um macete nela e eu sou só falar uma uma música para essa fax dela mnnn a musica pó tó xiclete e o menino vem e come Amiga, a gente tem um bicho, é jogar um frio com a melhor amaletezinha na pegada, ah, tá envolvida, agora é só falar com você. Aqui estou mais um dia. O ginário do dia. As mesmas músicas, eu amo. Hã? Eu amo o jeito como a gente escuta as mesmas músicas. Ai, tá, Alice, eu vou pôr uma próxima aqui, que acho que você vai amar. Se vocês fossem cantando, vocês passavam a fome, eu juro. Você me respeita, Linn. Eu canto bem, eu canto. Eu canto pra cantar bem, eu canto só porque eu gosto. Eu gosto pela emoção. Me chama. A Sosha está batendo na sua porta. Ai, você já viu a Gabi dançando, Thales? Você viu o tamanho da perna dessa garota? Eu tinha tanto de perna também, sabia? Não era não. Nessa quarentena, nessa quarentena, minha perna é igualzinha, velho. Muito, muito grossa. Mas aí, depois da quarentena, perdi ela toda. Mano, eu emagrei sem seis quinhens nessa quarentena, mano. Seis quinhens, amiga, eu emagrei sem quinze, amiga. Por Deus. A gente está aqui. A gente deixou o cabelo crescer. Thales, mas cresceu. Eu tenho 15 quilos na quarentena. Você está gostando do seu cabelo grande, Thales? Ah, eu estou amando. Mas o cabelo é bom, né? Seu cabelo é liso, gay. Seu cabelo é bom. Salve lá, o Lebo. Já fortalece aquela fogueirinha, meu anjo. Você está na boia, Juninho. Eu estou bem bom. É, eu estou bem. A quarentena me fez bem porque eu... Eu parei necessário. Agora eu corro. Então, para aí. A Gabi falou silêncio. Então, silêncio. A Gabi falou silêncio. Amiga, essa música tem que sentir, amiga. Tem que sentir. Então, estou sentindo, gente. Nossa. A Gabi falou silêncio. Quando eu puder desmontar ele, ele me avisa, Thales. Continua, minha. Linh, olha o Papa Killzinha. Está querendo, já. Vai lá, vai lá. Pode ir, Linh. Vai, Miri. Fazer o quê? Eu já sabia que ele liu, hein? Liz, vou... Linh, conversa comigo. Oi, minha princesa. Ah, vem lá, minha tropa. Gente, desafiem o Linh para... Para o X1 valer no... Sem um Dima. Se alguém ganhar, vai. Vamos. Vai, galera. Vai, galera. Vai, galera. Dá lá. Ele já... Já... Quando ele falar que pode desmontar ele, me avisa, viu? Vim pelo grupo da Dark... E aí, Fadok, tranquilo? Safe do Safe? Minha mão está soltando, meu querido. Eu dei calor. Safe do Safe, meu cria. Tranquilo? Seja bem-vindo aí, meu anjo. Ah? Não sei não. É o menino aqui, o Fadok. Os meninos estão falando ainda. Coisas erradas? Não, meu bem. Pode desmontar, já. Não! Montou o peito que desceu. Nossa, mano. Que surda. Fadok. Obrigado pela fogueirinha que esse é o meu coração e o rabo dos meninos. O que? O 10. O que jurou? Jurou com força. Jurou o quê, menina? Meu rabinho aqui é... Tá precisando de uma fogueirinha pra esquentar, né? Tá precisando de outras coisas, para aí. Ave Maria! Para com isso. Oi, Diomar. Tranquilão, mano. Safe do Safe. Eu acho que a Gabi foi jogar com nós. Lá para a noite, ela tomava Sprite, viu? Vamos vir a sol. Agora, vamos ser gospel. Gente, gosto, gosto. O cara ia descer para pegar o braço. Eu matei alguém, não, né? Não, ninguém matou ninguém. Nós caiu já na treta, morrendo. E aí, o Licka aí, jogando até agora. Se eu soubesse que ela estava indo mais, eu tinha me forçado mais para levar o squad, né? Não, agora você já sabe. Agora você tem que pegar minhas clipadas. Se for lá no canal que acabou, você pega só minhas clipadas. A minha, me falaram a missa uns, dois meses atrás. Não, e ontem eu estava assistindo o negócio da Dark Fênix. Mano, na primeira partida, os meninos mataram 14 pessoas. E na última, 22 pessoas que vieram reclamar para mim. Eu só estava telando eles. Por ver, eu tinha que telar mais alguém? É, uai. Foi 22 quilos, mano. Eu saí dos meninos e apareciam nomes deles vermelhinhos. Pelo amor de Deus. E aí, tipo assim, eu parei de telar eles também. Porque eu achava que eles estavam telando, entendeu? Aí eu fiquei só neles. Mas mesmo, mano, os meninos estavam jogando demais ontem. Mas, gente, eu quero entrar no C-30. Mas, Jesus, eu quero entrar no C-30. Quem, quem, deixa eu ver. Quem acredita em Deus? Mandou a fogueira. Como, gente, eu quero entrar no C-30. De costas, de escuro, de frente para a luz. Uhul. Vamos fazer um show de talento hoje na live da Gabi. Ah, vem na... Um show de amor. Se vocês fossem cantores, já falaram que vocês passavam a fuga. Ahn? Já falei que se vocês fossem cantores, vocês passavam a fuga. Ah, você tá apertado, hein? Meu Deus, avó. Vem, senhora, eu não tô pra play. Oi. Eu não canto. Oi. Vai, Lins. Sim, eu tô pra play. Eu não canto. Nossa senhora, eu quero tão rústica. Oi, você é quadrada falida. Eu não sei o cara de peixe, eu gostei. Que mau mestre. Bora, galera. Mau mestre, perdendo ponto. Pedro, pode ser? Eu quero ser jurado pra que me conduz. Ah, quer jogar, gente. Cadê o Thales? Cadê o Thales? Não sei. Você falou que ia jogar e saiu. Não, eu saí não. Ele saiu. Não entende? Eu acho que o jogo é gol. Logar. Cadê o Thales? Ele foi logar. Ele foi. Ele foi. Ele foi jogar. Gol. 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 Você não me irrita. Você não me irrita. Tem alguém ligando. Quem que tá contando, amiga? O filho da puta. Mariana. No lasco. Ai, eu, Mari. Sabe. Cadê o meu salve? Screams? Screams. Salvez não. Pro mim. Ô, gente. Depois você tem. As. Live dos meninos da Dark Saints. Pra vocês verem o Screams jogando de famas. Mano, é preciso ir. Pensa no menino. Feio. Feio. Meira. Vocês não me enganam, não? Amiga, você já ouviu a resposta que a Mari fez pra música Baile de Favela? Já. Ai, muito boa, né? Pô, Deus. Deixei ela completa, amiga. É que o cabelo tá tudo boa. Boa noite. Boa noite. Fiz intacto, bitch. Tem que chamar a Gabi só de bitch agora. Bitch? Bitch, bitch. Bitch. Para com isso, bitch. Pra bitch. Tenho que ajudar meus pais. Beleza, Gilmar. Deixa eu voltar a ir pra dar aquela resenha pra nós. Eita, mas o seguidor é aqui. Peraí, deixa eu dar um salvezão pro menino. Hoje não, vai jogar até a menina. Hoje tá bom dia aqui, gente. Fiquem lá. Salvezão, cada vez. Ô, Paris. Eu tenho que ter lá de extrema, filha. E eu tenho batido. E eu tô na extrema, filha. Minha filha. Hoje, meu filho, hoje tem 22 horas. Hoje tem 20 horas, 22 horas. E tem 23 horas. Eu tenho que ter uma história que eu tô jogando. Se eu não sei lá, eu tenho que ter 2%. Eu tenho que ler também. Se eu sou louco. Eu quero ler esse bagulho depois. Qual é a emoção disso? Nossa senhora, eu escrevi uma fanfic. Sabia, Thales? De que, Ami? Sobre... Ah, era uma menina. Sabe aquelas meninas da Fit Harman? Sim, a Lauren é... É, sobre elas. Amiga, você tá vendo que caiu sozinha de novo, né? Ah, a gente se ferra em por aí. Você vai se ferrar. Vamos matar aquele escala, Al. Bora. Gente, a confiança dele é tudo pra mim. Cadê? Onde que tem cara? Eu confio no meu empate, né, amor? Perfeito, jogador de Pro League. Mas a gente tá muito cara. Alô, tem capa. Você é 33 mais 2 peitos de 30. Então eu vou roubar a kill, peraí. Alô, tô com medo pra dentro. Ai, eu sou desgraça, mano. Tá de cima, Ami. Tá de cima da casa. Tem capa, 314 no aberto. Gente, que que isso aí? Que porra foi isso? É, eu sei. Não dá. O cara tirou em mim, ajudou no... Mas eu falei que tinha um cara assim dessa casa aqui. É ele que matou você. O cara não tirou em mim, me deu capa. Tá, tá até bem. Dá, troca. Resulenta, gente. Tem, amor. Amigo, foi o da casa que matava, eu tava matando você, gente. É, eu peço essa casa. Parem, jogou a p***, eu não caí sim. Vocês caíram um atrás do outro. Eu entendo vocês. Assim, não dá pra jogar assim, né, amigo? Cara, eu comecei a p*** aí. Escolhe a música aí. Baila de favela. Baila de favela. Que amor, é baira de favela. Gente, só foi ligar a música que a gente tá tomando perjuízo. Verdade, amiga. Acho que tem que desligar a música. Só mais essa. Só mais essa. E hoje eu tô fervendo. Vê! E o quê? E hoje eu tô o quê? E o quê? Não tô entendendo. Vai, não tá caixota. Vai do elite. Baila de favela. Pedro Lucas, brigada pela fogueirinha. Baila de favela. Baila de favela. E os melhores preparados. Pra mim, tá tirado. Ela vai. Tenta aí fazer o que eu te falei. Chega num cara aqui parado. Agacha e levanta pra dar um murro nele. Pra vocês verem. Esse cara aqui parado. O cara parado aqui, ó. Abaixa e levanta pra dar um murro nele. Isso aí, Silvina, neta. Ai, não consigo. Eu não consigo, meu arro de moto. Por aqui então, ó. Vai caçar. Ai, pegou peixe mesmo. Esse aqui tá parado. Ai, agora eu sei. Só a galera ligar essa boca. Porzer. Perdemos tudo. Baila de favela. Baila de favela. Ai, não, gente. Dei um capinho. Dei um capinho. Tomei trilhão também. Nossa, senhora. Meio capo do cão. Eu vou ver minha cala de campeonato. Então, ó, viada. Ninguém vai pular em Brasília. Quer ver? Dei que pular uma população, velho. Na real. Gente, eu não quero graças a Deus, por favor. Não tá pulando. A galera não tá vindo pra Brasília. Não tá mesmo. Não, ó. Tem um cara. E o cara sozinho. Um cara, um squad, meu filho. Tê é louco? Que um squad, cara? Tô tá maluca? Que não é um squad, Fales? Tem nada no meu squad, né? Mas também não tem nem loot. Essa Brasília falida. Sai! Ou de dos... Que Brasília não tem loot. Maria, amor. Melhor loot do jogo. Não tem loot bom. No seu sonho, chá. O ele é baile de favela. Camarcon é baile de favela. Baile de favela. Me deixa. Cascazinha é baile de favela. Ai, para. Menor preparado pra... Meus amigos, mano. Amiga, para de pegar o aberto, Chabão. Para de atirar o aberto, amiga. Ai, mulher. Vai com isso. Desse que matou a Chabão e tome das costas. Matou, me matou. Matou, me matou. Você tá doido? Tava tirando essa boca pra me salvar, Fales. Tô ouvindo nada. Fale, Fale, Fale. Gente, eu tô com o MP5. Fale, Fale. Fale, Fale. Tinha uma mina. Como é que é uma mina? Uma mina, baile? Fale, eu avisei. Ele soltou mina. Você que encurtou. E aí, ainda? Viado do céu, como que você não me avisa que o cara tem uma mina? E a Marconi, vai lindinho. Ô, viado, você tem que dar suas causas. Ai, a casa tá no pé aqui só em Casfone. Onde que tá onde evitar a gente? Que calcal tá dando certo é porque você foi burro também. Não sei o que ia falar com a mina. Eu falei, o cara soltou mina. Você que eu escutou, gay. Uai, todo dia você vai falar, não me salva. Que eu escutei mesmo. É a música. Tá bom desligar a música. Tá bom desligar a música. Atrás da árvore, atrás da árvore, atrás da árvore, atrás da árvore, para de brigar, caralho. Gente, vocês tem que matar o cara que mandou o primeiro, né, chapou? Tem um, tem um. Ele tá dentro da casa. É, mas matou. Perfeito. Ai, tem outro, tem outro. Ah! Sua arma é de rua, amor. Se vira. Cadê o forno? Ai, entra aqui do seu lado, linha. Acabou minha mala. Cadê ele? O menino é insta-preto. Ai, meu, não tô pro culpado, não. Oi. Tô aberto de lutar, meu amor. O homem tá vivo? Ficou na mesa, amigo, por Deus. A Gabi é doida da cabeça, velho. Querido, me deixa. Onde que tá, o cara? Ai, não, 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 não. Não, 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 não. Quem que eu quero doze nova? Eu não sei nem o que que vai chegar nesse último. Entra na casa, Gabi. Não. Gabi, a doze tá aí. Não tem doze. Não tem doze. Ai, mulher, cuida É o último cara que você matou, Link? Eu não Passo Link, ativou o hack? Não é bom, menino Cadê esse clipado de você aí, gente? Manda salve pra mim Eu te amo, Jennifer Jennifer Salvezão, Jennifer Ah, caralho Olha lá, muro no muro Bora, 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 bora Os cabos, cabos, cabos No muro, no muro Ai, eu de doze velho Por que, gente? Alguém me explica Gente, agora Não dá explicação Não, gente, mas Oxe, ele tá aqui, amor Ele tava no muro, o menino já tá aí Não, ele tá no muro Não, menina Vocês viram, né? O menino já tá lá no central Amor, tava as coisas ali Gente, vocês tavam me telando Fica telando também Vocês é louco Vocês que é louco Vocês tá achando Eu falei velho Eu falei Ele vai me finalizar O Link deixou um Corno O Link matou os dois Ô Link, finaliza Você não matou os dois, não Finaliza Clássimo Gente Ele é de outro É de outro Eita Eu avisei que tinha Vocês me chamaram doida Eu achei que eu tava doida Taliz Vamos casar Não Também não quero Também não quero Ai, me pediu casamento Agora eu não quero Não quer mais não Você demorou demais Gabi, vamos casar Aham, eu vou ser o Link Fechou Ai, o Gabi O que é o último capítulo Salve, Pedruca Gente, manda salve o Pedruca Salve, Pedro O Lucas Ô, vem a Maranhão Parar com isso A Jennifer Tá falando O nome dela é Jennifer Eu encontrei ela lá no Tinder Vamos embora, Tratinha Eu quero ir ver Tem, meu amor Eu, três, rapaz Você me respeita Eu sou a Frozen Tá desgraça Achei três de gelo Da mesma coisa Olha que delícia Tá desgraça Ele tava com o amor, Pivete Ele achou uma baita Aí, velho Você, manda salve pra mim Vocês é muito doido Ai, Jânia Eu quero ver que nós é doido, gente Ô, Gabi Manda salve pra mim Salve, Zé Alguém tá falando que eu não tô entendendo nada Maravilhoso Amor, o pá, dou aqui Vou o pá Ah, então o pá Esse que é o pá Você é o pá É assim? Não ia deixar pra mim mesmo? Você sabe, meu bem Eu aqui com coletivo 1k1 Mas tudo bem Tudo bem Você pode o pá Ô, barão de safado Que eu sou gostosa Você pode continuar Que eu tava gostando Oi, Gabi Gostosa, Lindo Maravilhosa Se eu pego Se eu pego Se eu pego Se eu pego Ninguém dá Se me tira de cima Que eu vou fazer um estrago Olinho, eu achei um palco aqui Seu safado A mamãe tem um palco de preto Limbar A Gabi tá de quatro A Gabi tá de quatro também Eu tô de quatro Não, eu tô de blindado Me respeita Olha O Pedro quer jogar na próxima, gente Desfandos do squad Pra ele jogar Tento muito de falamento Ai, pode deixar Acho que eu vou levar Tá, isso aqui Ele vai agonar na sua cara A gente tem que ir Dar dez buiás hoje Naquele x-trainer Depois dessa Eu vou jogar mais um Que eu vou arrumar minha casa, né Porque eu sou linda Não rir Ai, querida Para, você tem uma casa Para, você tem uma casa Eu tenho uma casa Eu tenho uma casa Eu tenho uma casa Eles não querem ser meu escravo? Batiza aqui, amor Ah, amor Eu tenho um serra Eu tenho um serra Eu tenho um pai Ah E você seria Eu serei Serei Que? Trava Sexual Gente Eu tenho uma mochila Atrás aqui, amor Ai, amor Avala Eu tenho um dar em gelo Que desgraça Você está com um dar em gel? Ah, aqui Cadê a mochila? Está em cima? Embaixo Embaixo Em cima Ai, ai, ai Gente Descara E aí Amiga porque você ta de M4A1 e M4A1 tão ruim? Amiga porque cada um tem um gosto pra jogar, mas cada um joga o que você acha melhor né? A M4A1 é ruim, não deixa de ser ruim Não jogue com ela ruim então Essa CPI é a ser do campeonato pra Barone Que a gente jogou lá Vai fechar entre a casa de dois andares, a azul ali da frente e a pedra Gente, aquele menino que grava Tem ninguém nesse mapa? A Jennifer quer jogar com a gente A Jennifer e o Pedro Lucas quer jogar com nós Limpada de lute, asa é lutindo cão Amor, tem gente aqui Ah, moro, ai tem mesmo Ai meu deus do céu Meu deus que eu tô de pistola legal Ai é 4 anos, pode me ouvir pra gente escapar aí, mas meu deus do céu, lindo céu Pega negativo que eu tiro, migre corno Toca negativo que eu tiro, né? É teu corno Certo que eu Amigo, o gelo vai quebrar Ai Aiii 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 Eu vou ler minha fanfic, gente Mas time A gente vai amassar a x string na brincinha 900 de dano, velho Aiii Gente, vou gerar código aqui pra vocês vc jogar, tá? Procura jogar um código no botão aqui Açadinha Eu vou ler minha fanfic mais tarde no X3, a gente vai amassar, viu? Eu não assisto. Até sete horas. Minha linda, dá só um tchau de barulho. Tchau, lindo também. Tchau, beijo. Tchau, gente. Cadê o seu banano, tá aí? Rio, seja bem-vindo. Barulho. O que é isso? Gente, deixa aquela fogueirinha aí pra fortalecer, cês tão ligado, né, trompinha? Fala aí, Toba, fala aí, fala aí, fala aí. E aí? O que é isso? Fala, tá assistindo a sua live. Tava assistindo a live, viu? Ah, vai, aí sim, é do naipe. Aí eu chamei meu amigo. Vou falar meu amigo. Ixi. Vamos ver se o menino é bom o Memo ou não. Só pra lembrar, hein, gente, que vai no 100 Dima o X1 com o Linha, viu? Se vocês ganharam. Tá bom, então eu vou. Chama ele, cria a sala e... Sem zíquio. Ih, eu não tenho a sala. Ó, onde vocês é que tá perto um do outro? Muita o microfone aí. Desliguei a cabeça. Por que que não entrou, gente? Dá pra mim agora não, amigo. Tô jogando aqui pra essa mulher. O que que é que eu nem queria ali? Meu amigo me chamando pra jogar a sala. Pra quê? Jogar a sala. Jogar a sala é jogar X1, X4, é? Acho que é. Ó, cheio de luta. Aí outra apareceu. E vai cada um com o campo, pelo amor de Deus. Cuidado. Ai, caiu. Caiu. Manda a casa dele. Cair. Caiu. Saiu ninguém, né? Tinha um esquadro com a gente, só que eles lutaram, foram embora. Oi, meu irmão, arregaçado, o peito dos caras, esse cara tá aqui dentro da casa, por quê? Oxe, meu Deus do céu, menino! Gente, o que foi isso? Gente, do nada o menino tá é doido, é? Qual é a posição do cara? Mano, ele tá ali... O que que ele tá fazendo pra lá sozinho, mano, a ovelha desgarrada? Ele ficou no avião. Ah, tá. Perdoado, então. Caralho, e a Jennifer tá na live ainda? Hã? Jennifer tá na live ainda? Jennifer! Não sei, Jennifer, conta aí se você tiver na live, por favor. É Jennifer, não é Jennifer, é Jennifer. Jennifer. É Jennifer. É Jennifer. O nome dela é Jennifer. Eu encontro ela na live da Xabal. Hã? Eu encontro ela na live da Xabal. A Jennifer? Ah, a música! Não é Lerda não, irmão. Não é Lerda não, menino. Não é Lerda não, menino. O nome dela é Jennifer. A gente vai ficar ali pra fora. Não sei o que eu fizer aqui. O cara tá na frente. Ah, espera aí pra gente ir mais juntos ou pra me roubar aquilo, por favor. O que matou o carinha tá aqui, hein? O carinha tá... Vem, cacolinho, vem, vem... Vem, vem, vem... Vem esse cara aí. Aí daqui, evaporou. Deve estar segurando em alguma casa. Cuidado aí, quando você estiver entrando em casa. Quero é que achar esse cara que vai meter chum no peito dele que ele vai ficar sem colete, menina. Respeitaram pra ver. Só peitão na brava. Tá, 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 espada doze. Ai, velho, trabalhar o quê? Me mandaram trabalhar, velho? Trabalhar, hein? Trabalhar o quê? De trabalhar eu posso. Não. Quem gosta? Trabalhar? Não, não. Quero fazer um live. Na ponte, eu acho. Hã? Acho que eu vim subindo pra ponte. Para a ponte? Não acredito. Olha aí, na quadra, na quadra. Chumbo na cara dele, na cara, na cara, na cara dele. Ai, tô sem gelo. Ai, Mari, salvou. Oi, cara. Olha o tche chegando, na esquerda. Ai, 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 meu ouvido. Tá de diferença aí. Cadê o outro? Cadê o outro? Tá batendo, tchei subir daqui pra casa. Deixa eu mudo. Ai, 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 meu ouvido, ouvido, ouvido. Matou os dois. Matei os dois? Não, mutei os dois. A faca chão sem vergonha Ai 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 Não dá certo não gente Tem que desligar aí pelo amor de Deus Já desligou já E ainda continua dando interferência Tem que desligar a carro E o microfone Já desligou já Ai agora que eu sei Mas fala ai gente Como é que vocês encontram a minha live Eu sigo Deitei Ai eu vou morrer Do lado ali ó Ai tem um costa Sai gel do cão velho Merda Eu não vou correr Ah não manda de barra Ah sei lá Peraí vou me reivindicar aqui Tô na casa do lado esquerdo Oxe Salvaram-me aqui o Melo O que é que eu vou correr O que é que eu vou correr 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 tem condição de x1 com o lian não a jennifer ta aqui porra vai lian tem dois e não costa ai a nossa eu ta hoje, podia me salvar olha lá, cadê do papelão? nossa perequareta parida ali, pelo amor de deus troca CP 40 mano não, troca CP 40, pelo amor de deus 5, 10 menos 21 ave maria a jennifer ta aqui, você ouviu o lian? oi 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 E aí, meu cria, beleza? Zero. Conecal. Sultada. Tá arrumando a sua live agora, hein? Tava. Só a gente. A gente. Ai, não. Dá pronta aí, então. Calma aí, calma aí, calma aí. Quando eu sou mais cara, quando eu sou mais cara de safada. E aí, Samurabis? Samurabis? Eu que tava, Antônio. Tava lembrando de você. Gente, fiz um lindo. O menino é bom, mas... O menino é bom, mas não é hack não. Pode ir. Chama aí o X1. Vai lá no Insta dele. Chama ele pro X1. Tem de mim agora. É, o Mangaba. Ah, o Mangaba. O que é que é um traço de 60 milhão? Ai, meu Deus! Moço, peraí, moço! Calma! Caraca, foi muito feito, viu? Ai, estou com o barco! Peraí, quero fazer aqui! Ah, estou com dois! Que isso, Link? É isso mesmo! Olha! Link! Puxa! Viu dois de uma vez só! Puxa! Você está doido! O Link está aqui, não? Vai falar não, eu acho! Ai, que o olhinho preto é bonita! Parece que está casal de marido! Oi! Hum, está bugado, gente! Ai, por que vai? Gente, peraí! Oi! O que é isso? O que é isso? Ah, o Link estava entrando, tadinho! Dá tempo! Ai, gente, música chata! Ah, por que muda? Não, mano, não! Não, não, não! Direita, esquerda... O que é isso? Não é só quando você fala cá no mercado... O que é isso? O que é isso? Zero capa! O que é isso? O que é isso? 31 Ah não, deu alguém em cima Tava tirando o outro e tava faltando Nossa, dois caras, mano Ai, que merda Nossa, no meio da trocação, Gabriel e Luciano Tales mimada Qual que eu? Os malucos é brabo, é brabo Você é louco, gente Mateus, obrigado pelo foguete Que seu meu coração Obrigado O que vem, dois, três, porta e um velho E ele sabe, ele só tem Obrigado Meu Deus, desculpa Ai, corre, 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 corre Tá os quatro, Li? Tá os quatro, Li? Nossa, ele tá de uma W E aí, vamos lá, vamos lá, vamos lá, ég búti, ég var E að meira, ég er að vera Opa, ég ég er að vera Eir að vera Eir að vera Ég er að vera Hvað er eina? En sem að vera Ég er að vera O que é que é isso? Eu tô com medo Eu tô com medo Eu tô com medo Tem só um lado no meio Nossa eu tô muito bugada Dá pra gravar agora não mano Simplesmente impossível Valeu Onde tá onde tá onde tá Mata a cadeira Atraquei muito Eu tô com medo Eu tô com medo Eu tô com medo E assim Doce 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 em cima parece que você está peidando não, não, não vai, é um cacinha meu deus está querendo o que, meu anjo eu vou parar de gravar a live caiu, ajuda a mãe vai, é um cacinha vai, é um cacinha